Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam todas ótimas. Então vamos lá fazer a janta comigo hoje. Hoje para o menu, o cardápio hoje vai ser tortilhone, tá? Tortilhone, esse daqui. Que são esses, esse macarrão aqui, tá? Tortilhone ao molho rosé, tá? É super fácil de fazer, era uma receita que eu fazia sempre. Quando eu trabalhava numa agência de turismo, lá em São Paulo, lá em Mogi das Cruzes, e a gente cozinhava lá. E minhas amigas sempre me pediam para fazer esse bendito molho rosé, porque elas adoravam, tá certo? Então é muito fácil, a primeira coisa que vocês vão fazer, tá? É preparar o molho de tomate, que eu já estou preparando aqui, tá vendo? Já está borbulhando. E vocês vão seguir comigo o passo a passo, tá certo? Então eu estou aqui preparando o molho de tomate. E o outro ingrediente que vocês vão precisar é de creme de leite, tá certo? Aqui na Itália se chama Panna, tá? E creme de leite. Então, aguenta aí, enquanto meu molho de tomate está preparando, e depois eu venho aqui para completar, né, para fazer o molho junto com vocês. Aqui no meu caso eu estou usando o tortilhone, mas vocês podem usar qualquer tipo de macarrão, tá certo? Vai do gosto de vocês, aquilo que vocês tiverem aí em casa, ok? Então aguenta aí, que daqui a pouquinho eu estou voltando para a gente continuar essa receita. Até já! Bem, então vamos continuar, né, pessoal? Aqui meu molhinho de tomate já está pronto, tá vendo? E para fazer o molho rosê é muito fácil. Agora a gente pega o creme de leite, ou Panna, aqui na Itália, e basta misturar no molho de tomate, tá? A quantidade vai depender do gosto de cada um, tá? Quanto mais creme de leite, mais claro, logicamente, o molho vai ficar, tá certo? Tá vendo? Vai clareando, clareando, você desliga o fogo, acrescenta o creme de leite e mistura bem, tá certo? Até chegar no ponto da cor rosa que você quiser. Se você quiser mais claro, logicamente, você coloca mais creme de leite. Menos escuro, menos creme de leite, tá? Essa quantidade que eu estou usando, eu não sei dizer para vocês se é 75 ml, é aquela, é a confecção pequena que tem aqui. Eu gosto de comprar assim porque pelo menos não desperdiça, né? Aí você vai misturando, misturando, misturando. Enquanto isso, a água para fazer o macarrão está aqui, está fervendo, tá? Eu vou terminar de fazer o molhinho, tá vendo que ele vai ficando rosinha? É só misturar bem, tá? Para misturar bem o molho de tomate com o creme de leite e os outros ingredientes, tá? Aí a tonalidade rosa vai depender do gosto de cada uma de vocês, tá? Não se esqueçam de tirar o soro, aqui no caso esse aqui é sem soro, tá? Mas não se esqueça de retirar o soro e aproveitar a colher que você está usando. Assim eu já uso todinho o creme de leite. É um tipo de molho que agrada a todo mundo, adultos, crianças, gregos e troianos, corintianos e palmeirenses, são paulinos, flumirenses e flamenguistas. Ou seja, agrada a todo mundo, tá vendo? Ficou o molho rosinha, é um molho rosê. Ou molho rosa, como vocês quiserem, tá? Quem quiser ser chique, fala molho rosê. Quem quiser ser menos chique, fala molho rosa. Então tá aqui, eu vou terminar de fazer, esperando a água ferver para colocar o macarrão. Depois eu mostro para vocês o resultado final, tá certo? Então tá aqui, ó, tá vendo? Dá para vocês verem bem, molhinho rosê. E fica muito gostoso realmente, viu? Então é isso aí. Então eu vou terminar aqui de fazer o... Esperar terminar de ferver a água, né? Para fazer o macarrão. E a gente já mostra já para vocês o resultado final. Tá? Essa receita é super fácil, rápida de fazer. Até já, pessoal. Bem, continuando. A água já está fervendo, como vocês estão vendo. Vou botar agora o macarrão. Então é cuidado para não derrubar tudo, porque geralmente eu derrubo tudo fora da panela, né? Então aqui o tempo de... Para cozinhar esse macarrão é de 12 minutos. Então eu vou deixar o macarrão cozinhando. E eu volto para mostrar para vocês com o prato terminado. Tá? Como é que ficou. Tão facinho de fazer. E super gostoso. Eu já deixei as meninas lá no zap zap das Youtubets com água na boca, tá? Porque eu mostrei a foto dizendo o que eu estava cozinhando. Mas não disse o que era, né? E elas teriam que esperar sair o vídeo. Já estava todo mundo com água na boca lá. Então agora elas vão saber o que eu estava cozinhando e gravando, né? Então é isso aí, pessoal. Eu volto agora somente quando o prato estiver pronto. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo para mim. Certo? Então um beijo grande e fique com a foto... Agora fique com as fotos do prato terminado. Ok? Beijo grande para todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.